Milhões e milhões de brasileiros, mas ó, vocês continuem ligadinhos aqui no SBT, aliás, eles já estão preparados e fica aqui o nosso enorme abraço, a nossa torcida, todo mundo assistiu ontem e o programa foi maravilhoso, é o melhor programa que tem na concorrência, o melhor programa que tem pra você. De fofoca, de fofoca. Olha lá, os dois, olha só, Cristina Rocha marcando o povo, olha, nosso abraço aqui pra vocês e o programa foi maravilhoso e hoje vai ser maravilhoso também. Sucesso também, viu, pra vocês, viu, também estão bombando, um beijo e boa tarde pra você que ficou com a gente ontem, obrigada pelo carinho e hoje é o nosso segundo dia, tamo que tamo e hoje tem entrevista exclusiva, conta aí, Marcão. Eita, que isso é um boa tarde especial ali pra Cariúcha, linda, meu querido amigo Cartolano, pra Gabi, que povo lindo e maravilhoso, obrigado aí, viu, gente, pelo carinho que vocês estão tendo sempre conosco aqui no SBT, aliás, com todos os nossos telespectadores, e um boa tarde pra mulher mais linda do Brasil, que é a minha querida mulher Cristina Rocha. Cara, cara de puxar saco, vai. E nós já começamos o nosso programa, eu quero pedir pra colocar na tela com exclusividade, porque o Tá Na Hora já chega e você já viu, inclusive, nos telejornais do SBT, a jovem que ficou conhecida como a Barbie do pó.